Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua, eu sou o Caio Nobre e meus amigos, hoje é dia de trazer para vocês novamente um vídeo aqui sobre evolução de Fatalities Desta vez trazendo o nosso querido ninja robótico Cyrax, rapaz, é isso aí, personagem que apareceu aí no Mortal Kombat 3, que caiu muito nas graças da galera Que é um personagem realmente muito foda, tanto em design quanto golpes, até mesmo os Fatalities, cara, que tem alguns bem divertidos que eu vou comentar daqui a pouco com vocês Mas antes de a gente continuar, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo aqui no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente E não se esqueçam de nos seguir aí nas redes sociais que tá aparecendo aí embaixo pra vocês, bora lá Começando aqui então essa listinha deliciosa de evolução de Fatalities aqui do Cyrax, meus amigos Vamos lá, partindo obviamente do nosso saudoso Mortal Kombat 3, que é um dos jogos clássicos aí onde nós tivemos a primeira aparição do Cyrax E o primeiro Fatalities que eu preciso comentar aqui, meus amigos, é aquele famoso onde ele se autodestrói, cara, pra poder matar o seu oponente Isso é uma coisa muito legal, tem até uma curiosidade em cima disso aí Porque se vocês repararem bem, o design do Cyrax, do Sektor, pelo menos ali no Mortal Kombat 3 Porque nos posteriores eles deram uma mudada no design dos personagens aí Se assemelha bastante, cara, ao design do Predador Aquele mesmo lá do filme com o Arnold Schwarzenegger, que foi lançado aí na década de 80 Que inclusive, cara, é um filmaço Se vocês aí que são novos e tal, nunca assistiram esse filme Procure aí, cara, Predador de 1987, se eu não me engano, com Arnold Schwarzenegger Que é um filme espetacular, mano, sério E por que eu tô mencionando o filme do Predador aqui, cara? Porque esse design do Cyrax, do Sektor inicialmente, foi inspirado nesse personagem deste filme, entendeu? Então, esse primeiro Fatalities também foi Alerta de spoiler que eu vou ter que comentar e poder explicar a questão do Fatalities aí No final do filme do Predador, o alienígena aciona um dispositivo no seu braço ali de autodestruição, entendeu? Que ele acaba se explodindo e tudo à sua volta ali, tentando matar o Arnoldão, né? Mas ele não consegue porque é do Arnoldão, né? Arnoldão é foda E o Cyrax faz exatamente a mesma coisa, cara Depois do finish de filme ali, a gente dá o comando do Fatality Ele aciona alguns comandos ali no dispositivo que ele tem no próprio braço Aí ele começa a fazer uns movimentos ali, né? Depois ele se autodestrói, cara Ele explode e explode o bonequinho que tá do lado dele junto É um Fatality muito foda Eu acho ele bem divertido assim Combina bastante com o personagem Com a proposta dele, ele lembra bastante o Predador Então esse é um Fatality muito querido pra mim, pelo menos, entendeu? Mora muito no meu coração O segundo Fatality do personagem, meus amigos Já é um pouquinho diferente aí, por quê? Ele sendo um robô, ele tem vários apetrechos dentro do seu corpo ali, entendeu? Pra ele poder utilizar em combate Pra poder derrotar os seus oponentes E trucidá-los Aquela forma que Brutal que você conhece Toca o estubado do Mortal Kombat, né, gente? Então, o que que ele faz? Ele começa a rodar a cabeça dele De 360 graus ali, loucamente Meu negócio é muito doido mesmo Aí do nada, sai uma lâmina da cabeça dele Que cresce, né? E fica rodando junto com a cabeça dele ali também Que parece mais um helicóptero, né, mano? Aí de fato, começa a subir, né? Por conta da Alice rodando ali loucamente Aí depois que ele some da tela Imediatamente ele volta de cabeça pra baixo, assim Em direção ao bonequinho E começa a dar aquela fatiada na salaminha ali, rapaz Fazendo uma carne moída De primeira Preparado ele pra poder fazer aquela venda deliciosa no açougue Poder ganhar uma graninha lá pros Linquen, né? Que tá precisando Então, cara Esses são os dois Fatalities aí da era clássica do Cyrix Que, pra mim, cara São muito bons Os dois Eu acho muito divertido Gostava demais de fazê-los aí Mas a gente parte agora pro início da era 3D aí, meus amigos Que começou ali com o Mortal Kombat 4, entendeu? Que eles deram uma mudada ali Na sua primeira versão A gente até comentou em vídeos anteriores aí De piores Fatalities que a gente fez Não tinha o Cyrix Entre outros personagens Mas Eles fizeram a versão Gold Do Mortal Kombat 4 Onde eles adicionaram outros personagens Inclusive o nosso querido robô amarelo Que não apareceu na edição base Só que aí, cara Esse Mortal Kombat Gold Ele parece ter sido feito muito pelos Coco, assim, entendeu? Pra poder agradar os fãs Que reclamaram de alguns personagens Que não estavam presentes Aí na hora de fazer os Fatalities De alguns personagens E os Cyrix estão inclusos nessa aí O negócio fica um tanto quanto zoado Por quê? Eles repetem novamente No primeiro Fatality que eu vou comentar Essa autodestruição do Cyrix Só que no Mortal Kombat 4 ali Ao invés daqueles efeitos bacanas Que tinha no Mortal Kombat 3 Que era clássico, mano Não era tão avançada a tecnologia assim ainda E tudo mais E eles conseguiram fazer um negócio legal No Mortal Kombat 4, não Eu lembro que eu até mencionei No nosso vídeo de piores Fatalities Que ele aperta um meio dúzia de botão ali No braço dele Ao invés dele fazer aqueles movimentos Começar a aparecer aquele monte de visor digital Assim, quando ele tá fazendo seus movimentos E tudo mais também Não, cara Ele simplesmente aperta os botãozinhos Olha pra cima, abre os bracinhos E fala Amém Aí ele vai e explode, entendeu? É isso Ficou horroroso Eles terem tido essa ideia De trazer esse Fatality bacanudo Pra era 3D Foi legal Mas a execução dele ficou uma porcaria Meus amigos Nossa, ficou muito ruim esse negócio E eu não queria nem mencionar Que o segundo Fatality Mas como a gente tá fazendo evolução É preciso, meus amigos Por quê? Eles pegaram o segundo Fatality do Cyrix E ao invés de estimular a criatividade Ou até mesmo refazer aquele do helicóptero Que eu acho que ficaria feio pra caramba também Nesse Mortal Kombat 4 Mas tudo bem Eles simplesmente decidiram pegar o Fatality do Smoke Que a gente já fez evolução, né? Que ele taca aquelas bombinhas e explode o mundo E colocar no Cyrix, cara Só que é muito bizarro também Por quê? Eles simplesmente viram uma estátua, entendeu? Viram uma pedra paradinha assim E começa a sair aquele monte de bomba Que a gente não entende de onde tá saindo Que não abre dispositivo nenhum do peito Nem nada disso Simplesmente brota do corpo dele assim Aparece do nada Aí explode o mundo também Outro Fatality que eu acho bem divertido Que é do Smoke no Mortal Kombat 3 aí Que eles trouxeram no Mortal Kombat 4 pro Cyrix Mas a execução também ficou uma porcaria, meus amigos É zoadasco Mortal Kombat 4 assim Ele foi divertido na época Porque era o jogo mais novo que a gente tinha Quando ele foi lançado Mas ele traz consigo também algumas coisas zoadas Cara, não tem como negar, né? E continuando na nossa querida era 3D A gente parte agora pra o Mortal Kombat Deadly Alliance Onde o Cyrix aparece novamente Só que aí ele conta com apenas um Fatality Que todos tem no Deadly Alliance, né? Como eu já mencionei em vídeos anteriores também E esse Fatality dele, cara Eu achei um tanto quanto zoado também No Mortal Kombat 3 A gente vê um Fatality do Sector Onde sai um dispositivo de dentro do peito dele ali Que dá aquela amassadinha na carne ali, entendeu? A gente lembra muito bem É um Fatality bem legal também Que eu curti a fazer E o que eles fazem? O Cyrix, por ser um robô criado Assim como o Sector também foi É normal de se pensar Que ele também tem aquele dispositivo ali Entre outras coisas Só que Quando ele utiliza esse dispositivo Ele simplesmente agarra a cabeça do bonequinho ali Começa a dar aquela balançada Batendo no chão ali Dá aquela amassadinha na carne Aí vem a parte zoada, cara Porque ele pega esse bonequinho Puxa ele pra dentro do corpo Não sei como aquele boneco Do tamanho do Cyrix Até um pouco maior Entrou ali nele com a maior facilidade E depois ele Parece que ele tem um triturador de carne ali dentro Faz umas carnes moídas e tal Alguma coisa assim Porque o Cyrix tem muitas aplicações Aí depois ele sai cuspindo O negócio Pum, 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 pum Cara É muito zoado também Entendeu? Eu acho zoadaço Eu não sei se vocês aí curtem esse Fatality também Mas eu achei ele muito zoadinho, cara Eu gostei muito, não Mas beleza, cara Depois desses fiascos aí na área 3D A gente parte pro Mortal Kombat 9 aí, né? Que a tecnologia já está mais avançada O jogo está bonitão Aquele negócio a gente já conhece e tal E o primeiro Fatality Que o Cyrix apresenta nesse jogo aí, meus amigos É bem legal Eu curto bastante também Que ele ativa aquela serra que ele tem na mão Começa a dar aquelas picotadinhas no bonequinho assim, né? Tipo, dá aquela fatiadinha na salame e tal Bonitinho Pra deixar pronto pra venda no açougue também Aí ele simplesmente dá uma bica ali do bonequinho Aí a gente vê os diversos pedacinhos da fruta ali Caindo e tal, se desfazendo Eu acho muito legal esse Fatality Tá bem melhor do que os da era 3D, pelo menos E aí a gente vai pro segundo Fatality Que ele utiliza mais um recurso Que é bem famoso do Cyrix Que é aquela redinha Que ele usa lá no Mortal Kombat 3 e tal Que ele prende os personagens de poder da Kombi Eu, inclusive, utilizava bastante essa redinha aí É um recurso bastante interessante Assim como é o Spear do Scorpion O Gelo do Sub-Zero Que imobiliza o oponente pra você poder bater, entendeu? Só que aí no Fatality, cara Ele simplesmente usa essa redinha Mas ao invés de prender o oponente Ele energiza o negócio um pouco mais Ele não sei bem o que ele faz Que ele taca essa redinha no oponente Só que ao invés do negócio prendê-lo ali Não Ele passa direto Mas não antes de dar aquela fatiada na salame, entendeu? Porque depois que a redinha passa O personagem começa a se desfazer ali Igual um bonequinho de Lego, cara A gente vê aquele negócio desmontando Caindo no chão assim Eu também acho o Fatality muito legal do Cyrax Achei bem criativo Porque eles utilizaram recursos Que o próprio personagem tem Que são exclusivos dele ali, entendeu? Eles não repetiram Igual eles fizeram na Era 3D aí Tipo o Fatality do Smoke O do Deadly Alliance Que é um pouco parecido com o Sektor Apesar de eu ter falado que eles são robôs Eles podem ter o mesmo dispositivo Mas a gente tinha visto aquilo ali No Mortal Kombat 3 para o Sektor E era algo exclusivo dele Então a gente vê Coisas próprias do Cyrax No Mortal Kombat 9 aí Como Fatality Eu achei muito legal Fiquei muito feliz E eu curto pra caramba Esses dois Fatalities também Mas Pra mim, cara Os melhores Fatalities Estão na Era Clássica Eu gosto muito Do Fatality de autodestruição dele ali E do helicóptero também Que ele faz ali na cabeça E depois ele sai picotando A salaminha, cara Eu gosto demais E os piores Fatalities O pior não Os piores mesmo São os do Mortal Kombat 4 Cara, não tem como A execução ficou muito ruim Mesmo eles tendo copiado Fatalities Que já existiam aí Foi uma coisa que ficou muito zoada Não tem como defender o negócio deles Desculpa se vocês aí Que estão assistindo agora Curtem o Mortal Kombat 4 De repente até curtem esses Fatalities aí Mas não dá Não dá É muito escroto Mas então é isso, meus amigos A gente vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Esse vídeo da evolução dos Fatalities do Cyrax Comentem aqui embaixo O que vocês acharam de cada um deles aí Qual pra vocês é o melhor E qual pra vocês é o pior Fatality do personagem Eu vou adorar ver os comentários de vocês E não se esqueçam novamente Deixar o seu like embaixo Inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder notificação Dos próximos vídeos, meus amigos Vamos ficando por aqui Um beijo Gostou se vocês tiverem uma olhada Poupinha esquerda e direita De cada um de vocês Até mais E fomos